E vamos continuar essa missão. Opa, o evento, né? O evento está com o detalhe do evento. Onde é esse véu aqui? Ué, aqui já recolocam a Catherine. Oi, Catherine. Nós vimos que você tem uma nova comissão para nós. Isso mesmo. Há um subsistente que enviou uma comissão designada para vocês dois. Uma comissão designada? Isso deixa a palma um pouco nervosa. De que se trata essa comissão? Essa comissão, né? Aí, ó, 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 ó. É, não precisa se preocupar. Essa missão não é perigosa de forma alguma. Talvez você tenha ouvido que Inazuma em breve realizará um grande festival. O magnífico festival Irodori, né? Irodori. Que legal, um festival. Pensando bem, nunca participamos no festival Inazuma antes. A comissão e a Chirunei, a senhorita Iei, são responsáveis por todos os preparativos do festival. E pediu sua ajuda e ninguém menos que a própria senhorita Iei, ok? Ah, então é a missão da Miko. Haha, você conhece a Miko? Ela sempre tem algumas ideias visitadas na cabeça. Foi apostar que o festival planejado por ela será inesquecível. É, melhor irmos ao grande santuário Narokami e ver o que ela precisa que façamos, né? A senhorita Iei está atualmente na editoria em... Ela fala a Hanamizaka, né? O Hanamizaka. Então, não há necessidade de ir até o santuário. Na verdade, ela pediu pra que você, né, se encontrasse diretamente com ela lá. Ah, bem, isso é bem conveniente. Vamos então. Nossa, será que vai ativar outra missão que eu tenho com ela, véi? Um monte de suíco. Bebo, né? Nossa, será, cara, que vai ativar a missão dela? Espero que não, né? Aratani e Kuroda, como estão as coisas? Como estão as coisas? Todos os livros e impressões, né, encomendados para a editoria Iei. Iei, né, Iei. Foram encadenados, né, enviados ontem à tarde à senhorita Iei. Muito bem. E Murata? Nós recebemos a notícia de Epikizu, né? Que brisa marítima, né? De que os materiais estão todos prontos para toda a poderosa Shogun. Reencanada com o Rei Heide, né? Com poderes ilimitados. E, por favor, minha Kitsune Uji. Isso aqui são os nomes dos livros, não é? Hum, bem feito. E você? Onodera? Pfff... Hum... Afinal, permita. Ahem. Onodera? Onodera? Oh, ah... Sim, Lady Iei. Tudo está pronto para o evento de lançamento das novas edições. Você é quem organizou os planos deste evento de lançamento. Em outras palavras, você é o líder da equipe agora. Então, por favor, mostre-me alguma confiança. Além disso, não há necessidade de ficar nervoso. Esse projeto vai ser um grande sucesso. Estou certa disso. Eu lhe considerei uma folga especial pelos próximos dias. Onodera, aproveite para descansar bem. Afinal, você estará muito ocupado no dia do evento de lançamento. Sim, obrigada, Lady Iei. Tudo bem, então. Todos estão claros sobre suas atribuições? Hum, bom. Estamos indo sem tempo. Então, vamos continuar. Chup, chup. Vamos colocar as mãos na massa agora mesmo. Olá, queridos. Parece que vocês já receberam a minha comissão. Está quase na hora do festival e você ainda está lidando com as coisas dos seus negócios. e você ainda está lidando com a minha comissão. Você não deveria estar voltando para alguém de santuário na Alcâming? Você está pensando em deixar todos os preparativos do festival com a gente, não é? Nem pense. Se assim, eu não aceitará essa comissão. Para, esqueça. Oh, que palavras duras. Me dói ouvir isso de vocês. Mas, como vocês podem claramente ver, estou trabalhando pelo festival. Mas, ainda assim, dizem que não faço nada? Me digam. Quem me disse, né? Que o festival tem a ver com o grande santuário na Alcâming? Hã? Não deve ser assim que funciona? Afinal de contas, nós estamos em Inazuma. Sim, mas agora que o decreto sobre essa cultura foi revogado, Inazuma não é mais a mesma nação que resistia a mudanças com todas as suas forças. Então, desta vez, ao invés, né? É, seguir a risca. Festival antigo tradicional, eu e a comissão Yashio decidimos mudar um ponto. Desta vez faremos um festival cultural internacional. Esse será típico de Inazuma, mas com certas particularidades. Hum, festival cultural. Acho que eu deveria começar ali contando as origens do festival. Ah, não falou. Irodi... É, Irodori, né? Irodori. Diz a lenda que na antiga Inazuma havia cinco poetas que eram versados em cantar e escrever poesias. Eles eram conhecidos como os cinco casen, né? Todos os anos, um dos cinco casen enviava uma antologia de poesias do grupo Ashokun para avaliação. O que desencadeava discussões culturais sobre tais obras. Graças a eles, a cultura de Inazuma prosperou bastante naquela época. Com o passar do tempo, surgiram novos pontos baseados nos cinco casen. Com base nesta história, o festival Irodori, né? Foi desenvolvido em agradecimento, né? Pelas criações que enriqueceram a nossa vida. Esse festival é realmente muito cultural. Sim, descrevê-lo nas palavras dos antigos seria elegância refinada. Infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas lentamente se esquecendo sobre os cinco casen e o festival, né? E é exatamente por causa disso que eu decidi restaurar o festival Irodori, né? Realizando um festival cultural com base na criação de... Ela falou, ela não falou... Espere, espere... Ela não falou lá em novel... Cada elegância refinada que você acabou de dizer. Não olhe para mim com essa cara de surpresa. No passado, né? Poesia estava no auge, mas hoje... São um formato popular de entretenimento, né? Ela não fala... O importante não é o formato, mas a criação é ela mesma. É impossível que tenha algo inovador se você fica preso a formatos rígidos do passado. Pensando bem, você não acha que focacina no momento se encaixa completamente na situação atual de Inazuma? Além disso, é uma ótima oportunidade, né? Para que todos os privados voltem a conhecer Inazuma através das... É Light Novel. É como dizer, né? Matar dois coelhos com uma cajada... Cajadada, né? Só. Isso soa como... Uau, isso foi um pouco... Eu quase caiu na língua persuasiva de Miko. Vamos lá, Miko. Você não pode enganar a gente. Já te conhecemos. Tudo isso definitivamente está vindo de seus gostos pessoais. Haha. Eu nunca escondi meus pensamentos, passatempo, né? Mas... Mas quer seja um... Highlight, né? O festival da essência aqui é chamar a atenção das pessoas com conceito e novidade. Então, o que vocês acham? Vocês não estão nem um pouco curiosos, né? Sobre o que vocês verão no festival? Hum... Talvez um pouco. Bom... Palmy está super curiosa. Haha. Vem, vem. Vamos visitar o local do festival em Rito. Prometo que lhe dará uma perspectiva nova sobre ele. Vá encontrar uma pessoa especial que lhe explicará suas tarefas. Hum... 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 Agora... Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! TP instantâneo! Eu não precisei fazer nada! Nossa, a garganta tá foda daquele jeito! Opa! Ué! Ué! Que TP foi esse que não foi? E carregou o que que eu não entendi também? Ali! Não entendi! A carregou o que ali velho?! Ué! Pará! Te amo! Ahhhh! Í 요bo! Não… Í recomendo que o studio fale... Chegamos. Durante o festival Irodori, a área ao redor da agência dos assuntos externos será a zona principal de exibição de Light Novels. Quando os momentos chegar, não apenas haverão muitas artes oficiais de fãs em exibição, mas também sorteios, prêmios e eventos de lançamento. A praça na frente da Associação de Comércio Internacional passará a ser a Praça dos 5 Casas. Durante o festival, e as lojas aqui perto venderão produtos colaborativos de Light Novels, vocês com certeza não vão querer perder essa oportunidade. Uau, como a Palma pode dizer, não um festival típico, mas parece que será muito animado. Sim, é como um paraíso de... Ah, oh, oh Mikko, pra que servem essas telas em branco no centro da praça? Sim. Elas são... Ah, seria que eu disse que haveria alguns assistentes para nos ajudar com os festivais, ou com as efetividades, né? Acho que ela estava falando de vocês. E aí gente pai, mas quanto tempo, como vocês estão? Ah, é o Yato, até mesmo em você, uma pessoa tão culpada de estar aqui para participar do festival Irodori? Organizar festivais, né, é parte dessa responsabilidade da Comissão Iashiko, e como você tem que ai, né, também se esforçando muito na sua organização, né, eu vim pessoalmente fazer minha parte. Ah, Yato, nós já nos conhecemos, não precisa ser tão formal assim. Acabamos de falar dessas telas, e elas estão relacionadas à missão, né, de nossos companheiros aqui. Se você puder, por favor, lhe explicar em mais detalhes. Certamente. Você já deve ter ouvido que o festival Irodori, né, surgiu com cinco casas, então essas cinco telas, né, estão aqui para pintar seus restos. Retratos. Hum... Será? Hum... Além de ser o primeiro grande festival depois da revalgação do Decreto Saku, o festival Irodori está atualmente relacionado à cultura e arte. Por isso, a Comissão Iashiko convidou várias celebridades, né, culturais de outras nações para celebrarem o festival conosco. Nossa, quem será que vai vir de Leeu e de Inazuma? Ou de Leeu e de Monster Daddy, né? Por exemplo, a gente fica convidando para pintar esses restritos de Monstead. A Comissão Iashiko irá organizar as acomodações e alimentações de Inazuma para cada um de nossos convidados especiais. Entretanto, temos que estar em uma terra estranha possa ser um pouco desconfortável. E é exatamente por isso que seria o ideal ter alguém familiarizado com Inazuma e outras nações de Tevate para servir como guia para nossos convidados. Ah, guia turístico. Então essa é a nossa missão. Isso mesmo. Esperamos que você possa, né, guiar os convidados do porto até a sua residência na Associação de Comissão Internacional, mostrando toda a assistência necessária ao longo do caminho. Esse cronograma de chegada inclui os detalhes dos navios em que os convidados chegarão. O que você precisa fazer é ir às docas nos horários indicados. Nossa, dois dias antes do festival. Informações sobre o navio de convidados. O grande navio de passageiros barro de Monstead em Toccao e dependente. O horário de chegada é estipulado, né? Às oito horas. Segundo dia do festival. Calma, em terceiro, quarto... Segundo dia. Informações sobre o navio de convidados. O grande navio de passageiros caligráfico, né? De Louis. Jogadores de teatro. Mechanicos. Não é mecânico. Hum, é mecânico. É autor. Tá. Acho que tem um que puder. Horário de chegada às dez. Terceiro dia de futebol. O grande navio, passageiros, parada, pessoas... Tá. Primeiro dia é oito. Segundo é dez. Terceiro é nove. Dias seguinte, orçamento, informação sobre o navio de convidados. Pequeno navio de passageiros, duas pessoas. Horário de chegada às dez. Tá. Oito, dez, nove e dez. Deixa eu botar aqui, calma aí. Oi. Oito. Dez. Acho que não vai mudar nada. Nove. Dez. Tá. Bem, está tudo certo então. Ó, vejam, que horas são. Eu tenho que encontrar com meus editores, né? Tenho que ir. Durante o festival, a maioria dos editores da editora aí ficarão perto da agência de assuntos externos. Se você tiver algum problema, poderá encontrá-los lá. Este festival requer a cooperação total da comissão pública. E ainda há muitos pequenos detalhes que requerem minha atenção. Então, me desculpe por ter que ir primeiro e deixar os convidados em suas mãos, né? Tá bom, tá bom. Começamos agora com o programa de chegada. Eu tenho que buscar o cara lá. Vou botar as seis horas da manhã, né? Botar as seis horas, seis horas. Você tá louco? Se chegar lá um pouquinho mais tarde. E aí? Vou botar as seis horas. E no primeiro dia são as seis horas. No segundo é dez. No terceiro é nove. No último é dez. É oito. Que é agora que a gente tá indo, né? Dez, nove... Mas já tem aqui, então não precisa ficar gravado. Vamos achar o cara. Deve estar no barco também. Já tô no porto, meu guerreiro. Já tô no porto. Tô chegando. Tô morrendo agora. É, tá indo embora. Tô chegando. Não tem nenhum barco. Cadê o barco? Cheguei cedo. Cheguei muito cedo. Tá. Tá. Quem é o pintor? É pintora. Ó lá. Você deve estar aqui para participar do festival Girodori, né? Não é? Nós somos os guias do festival e vamos lhe mostrar tudo. Sim, somos os bardos de monstade. Vou lhe dizer que Inazuma tem mudado bastante. Gostaríamos de encontrar novas esperanças. as explicações aqui para nossas poesias. Pairon, o que você está fazendo, né? Todos os convidados são bardos, não é mesmo? Bom, cadê o bardo desafinado? Que estranho. Ele é bastante popular em monstade, não é mesmo? Como que não foi convidado? Mesmo que ele tivesse sido convidado, talvez ele não aparecesse. Por quê? Bom, você sabe. O vent é... Ah, para me entender, apesar dele já não... não mais governar monstade, ele ainda é um arconte. Se ele viesse correndo para Inazuma em primeiro instante, que um festival fosse mencionado, não apenas parecia meio infantil, seria muito sem-vergonha da parte dele também. Carvalho honorável! Ah, a Klee! É Klee, né? É Klee, né? É Klee. É Klee! É Klee! É Klee, né? Você também foi convidado para participar do festival Irodori? Não, Alveda, quem foi convidado? Nossa, mó... Galera! Mas porque todos os nossos cavalos de Forvone estão muito ocupados esses dias, Alveda pediu que alguém aqui me desse a permissão de dependente, né? Olá, Klee, Paimon! Eu ouvi dizer que Inazuma realizaria o festival Irodori, sabia que me contaria aqui com vocês, né? Hã, hã... A Paz sabia que o Alveda é o convidado para desenhar os retratos desses 5 casos, é... É... Ao que parece... Vocês já sabem porque eu estou aqui. Mas eu vou usar o meu pseudônimo, né? Inazuma... Ae, ali, porra. A propósito, por acaso vocês sabem onde fica a Associação de Comércio Internacional, Daqui a pouco eu tenho que me encontrar com o diretor... Com o diretor... Editorial, né? Da editoria... Calma... Diretor... Editorial... Da editora I... É ela, né? A Associação de Comércio Internacional é justamente onde vocês vão ficar, Inazuma. Onde vocês vão ficar, Inazuma? Ótimo! Então vamos indo! Vamos indo! Eu vou levar! Eles não estão aqui... Podiam, pelo menos, estar do lado aqui, andando, né? Mas aí fica chato porque ela vai correr mais rápido. Nossa, cara! Esse é o Inazuma que eu estou sentindo. É maravilhoso, né? A Shogun e a Ei, né? As duas... As principais, né? É a ideia de Inazuma. Tá bonito, tá bonito, tá bonito, festival. Já vai pintando o quadro aí. Ela não vai pintar o quadro agora não. Uau! É muito lindo aqui! Tantas coisas que eu nunca vi antes. Calma, Klee! Cuidado para não se chocar com ninguém. Respiro. Conta, Klee, Quanto nem tantas histórias sobre Inazuma durante a viagem, provavelmente não foi uma boa ideia. Como resultado, ela não conseguia dormir todo o caminho até aqui. Parece que ela está ainda mais animada agora que chegamos. As crianças são assim mesmo. Estranho, parece que a diretor, né? Editorial, senhor Hirayama, não está aqui ainda. O Hiramuama, né? Ainda não chegou, tenho certeza que ele disse que chegaria antes de mim. Será que ocorreu alguma coisa? O que houve? Bem, o senhor Hirayama deveria se encontrar comigo e me dar alguns materiais de referência sobre os 5 casos em hoje. Dessa forma, poderia visualizar melhor o conteúdo das minhas pinturas. É, quer dizer que você não tinha ideia do que pintaria antes de chegar Inazuma? Eu só conheço os 5 casos por nome. Por conta da idade deste conto, pouco chegou até os dias de hoje. Então, o senhor Hirayama decidiu me ajudar a coletar mais informações. Eu sou o tipo de pintor que consegue completar uma pintura rapidamente se eu estivesse inspirado. Então, como eu acordei, né? E só percebi os detalhes hoje. Então, quando as pinturas devem estar prontas? E, após os planos dos festivais, os retrasos serão revelados, né? Um por um durante os vários estágios do festival Hirordori. O primeiro eu represento o talco, né? Representando Suiko, né? E precisará ser feito antes da cerimônia oficial de abertura do festival, que é depois de amanhã. Depois de amanhã, então, você já ficou... já está ficando sem tempo, né? Não precisa entrar em pânico. Quando eu estava trabalhando em ilustrações, porque os manuscritos são um barco. Ela não fala de lightning novel. Por conta do manuscrito serem enviados para o barco, as coisas estavam sempre apertadas e terminavam bem no último instante. Mês passado, para ter certeza de que eu lembro o mais recente de A Lenda da Espada, ou terminada pelo festival Hirordori, tive que completar as ilustrações do capítulo final no mesmo dia que recebi os manuscritos. Eu ouvi dizer que as minhas ilustrações foram enviadas para ser impressas. Assim que chegarem na Zuma, eu não sei como elas ficaram. Ah, a Pymann não tem certeza se ela deveria se simpatizar com suas condições de trabalho, ou te elogiar pelo seu talento incrível. Bem, é claro que eu ainda preferia receber qualquer material de referência, com antecedência, para que eu possa me preparar melhor. Falando nisso, Miku mencionou que a editoria aí estará no arredor da agência de assuntos externos pelos próximos dias. Quem sabe, talvez o Sr. Hirayama esteja lá também, levaremos você para ver se conseguimos encontrá-lo, Albedo. Muito bem, vale a pena tentar, Klee, já faz tempo que você não dorme. Por favor, fique hospedado na associação de Comércio Nacional, descaraça um pouco, voltarei em um bloco. Okie dokie, não se preocupe, Albedo, vou me comportar direitinho. Vai sim, vai sim. Já estou vendo, já ela se comportando. Ah, é bem perto da sua cerveja mesmo, ó, sempre sobe. Cheguei, galera, cheguei. Isso não pode estar acontecendo, justo quando precisamos contatar, né, Onodera. Onodera. É quando ele teria, tirou uma licença. Kuroda e eu voltaremos para a cidade de Nazuma para imprimir algumas cópias de emergência. A demanda deste livro é tão alta que até mesmo as cópias de emergência podem não ser o suficiente. Apesar de tudo, é, apesar de tudo, tivemos sorte de ter descoberto hoje, né. Se isso tivesse acontecido alguns dias mais tarde, então estaríamos em uma péssima situação. Suspiro, ei, falando daquele sujeito suspeito no armazém, você acha que é tudo obra dele? Bem, a gente, o diretor, 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 o diretor. Ah, desculpa que tenho interrompido, mas o que está acontecendo aqui? Oh, é o que é, gente, não se preocupe, são só muitos problemas internos, como posso ajudar? Estou procurando pelo diretor, o diretor, né, o diretor, o diretor, o diretor. Editorial, né, seu Hirawama, né. Alguém sabe onde eles se encontram? O senhor Hirayama. Atualmente está no armazém próximo ao porto. E pera um momento, Murata. Ah, com licença. Mas você deve ser o... Koss. Aquele que foi convidado para pintar os 5 casas para o festival, correto? Sim, isso mesmo, sou eu. Meu nome é Kuroda, né? Você deve estar perguntando sobre informações sobre os 5 casas ainda, certo? Sinto muito mais descanso na associação de comércio no final. Eu ia avisar o senhor Hirayama para aliviar os materiais imediatamente. Não precisa, você parece que está preocupado, então podemos ir encontrá-lo por conta própria. Ah, bem, quanto a isso... Com licença, tem algo de errado com o volume mais resistente de A Lenda da Espada? Ah, como você sabe? Como todos sabem que o senhor Hirayama precisava enviar mais materiais para embasar, né? Embasar? O que significa que o diretor... Eu estou bugado nisso, eu sempre bugo, velho. Diretor editorial, né? Não esqueceu sobre isso? Na verdade, alguns imprevistos devem ter acontecido. Além disso, mesmo sabendo que eu sou o Koss, o Koss, o Koss, o Koss, o Koss, o Koss, o Koss. Você ainda não me deixa, né, falar diretamente com o senhor Hirayama. Após considerar esses fatores, o único motivo para você tentar me encontrar é se algo tivesse acontecido com A Lenda da Espada, para a qual fiz as ilustrações, né? Bem, ah, suspeito. Sinto muito. A situação que você disse... Oh, se chama de Calder. Imagino que não faça mal lhe contar agora. Pois mais cedo, alguém notou um fornecedor suspeito se esgueirando, né, pelo armazém do posto do festival Hirudori. Então, prontamente alertaram, né, a comissão interior. A comissão interior temia que houvesse acontecido um roubo de casa. Então, eles entraram em contato com todos que estavam alugando o espaço no armazém. Foi então que eu percebi que as cópias dos volumes recentes de A Lenda da Espada simplesmente desapareceram. O que? O que? Os livros desapareceram? Shhh, pare mais baixo. O livro não apenas é super esperado a ser lançado no estágio final do festival Hirudori, mas o autor, Chin-Nil, estará pessoalmente atendendo a partida de lançamento. Por acaso, por causa da situação, o Sr. Kiriyama, imediatamente, desesperadora, se eu ir à maia, né, correu imediatamente para o armazém para checar se o roubo tinha a ver com o forasteiro suspeito. Já anoiteceu nesse diálogo, cara. Entendo, sem não apenas ser a Lenda da Espada, se eu fosse publicada, tem, e me desapontado para... Ele falou, desapontador, né, desap... Para o cara, olha lá. Então eu irei para ver o que posso fazer ser útil. Hum, só com um monte de nome de Lui. Ó, ver que tipo de pessoa é o autor deste livro. Eu não conheço pessoalmente, mas teoria, editor, né, disse que ele na verdade é o segundo filho da família daquilo de comerciantes de Feiyun em Lui. Segundo filho, eu já sei quem é, então eu já sei quem é. Ah, vocês conhecem ele? Porque nós nos encontramos em algumas ocasiões. Uau, isso é uma verdadeira reviravolta. O Raimann nunca imaginou que o Shinkyo, né, publicaria uma light novel, né, com Albedo. Mas agora que a gente está na hora de ficar surpresa, eu finalmente ficaria chateado se descobrisse se seus livros foram roubados. E hoje a gente, vamos juntos, bora. Porra, morre de aula, pô, cara. Não termina esse conto, não é o próximo? Porra, não termina o conto.